A polícia prende o homem suspeito de estuprar uma mulher em Franco da Rocha aqui em São Paulo. Olha a câmera registrando o momento em que o criminoso persegue a vítima. Eu tenho esse flagrante, Amanda. Oi, Dudu. Bom dia pra você e pra todo mundo que tá aqui com a gente no Primeiro Impacto. Olha, é cada crime. Daniel Conceição, esse homem, a gente mostra as imagens. Esse é o momento em que ele arrasta a vítima, Dudu, de 54 anos em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. No detalhe, Dudu, essa mulher havia acabado de sair de um culto religioso. Estava indo pra casa quando foi surpreendida por este criminoso. Dudu, ele arrasta a mulher e ali mesmo ele abusa sexualmente dela e começa a agredir principalmente a mulher na região dos olhos. Ele dá vários socos nela pra que ela não o reconheça. Depois disso, a mulher busca ajuda em um posto de combustíveis que fica nessa mesma rua que a gente mostra pro telespectador. Ela só registrou o boletim de ocorrência um dia depois. E olha a coincidência, Dudu. Contra esse homem já havia um caso aberto. Ele já estava sendo procurado pela polícia por tráfico de drogas. No dia seguinte dessas imagens, o Daniel Conceição se envolveu em uma agressão contra a irmã dele. A irmã dele chamou as autoridades, os policiais. Os policiais foram até a casa dela, prenderam o Daniel. Quando chegaram na delegacia e puxaram o CPF dele, encontraram essa medida em aberto contra ele por tráfico de drogas. E como já havia esse boletim de ocorrência com as características que pareciam, as dele levaram essa vítima de abuso sexual pra delegacia e ela reconheceu o seu abusador. Agora ele está preso. A prisão em flagrante foi convertida pela justiça, Dudu, em prisão preventiva. Foi exatamente nessa rua. Nossa equipe voltou ao local pra acompanhar de perto essa situação e o medo desses moradores. É uma região ali muito importante de Franco da Rocha. Você vê que tem comércios aí. E mesmo assim o cara teria fugido por esse beco. Por esse beco. Toda a situação também aconteceu. Esses moradores que estão passando aí, a nossa equipe falou com esse pessoal. E o pessoal de Franco da Rocha está com medo desse homem, dele ser um maníaco. Agora está preso, né? Está preso. Mas a gente sabe como é a lei nesse país. Dali a pouco ele está solto e o que ele não pode fazer de pior com os moradores. Está todo mundo com medo. Ponto de ônibus, a pessoa desce e está pedindo ajuda de parente. Parente de pessoas estão indo acompanhar essas pessoas até o ponto de ônibus com medo dessas pessoas serem vítimas de um homem como esse. Agora ele está preso. Agora, se mais vítimas, se mais mulheres ou alguém foi também vítima desse homem, que procure a polícia. Porque ajuda a mantê-lo mais preso, preso durante um tempo maior. Olha os moradores com medo aí. Uma senhora de 53 anos passou aqui e o rapaz veio pedir um dinheiro pra ela. Porém, ela falou que não tinha. Aí esse rapaz rapidamente correu atrás dela e levou no terreno baldio. Eu, como morador aqui de 43 anos, minha família, nunca vi um caso aqui acontecer. Infelizmente, veio acontecer dele pegar uma senhora, entendeu? E de respeitar. Às vezes a necessidade de sair entre 4 da manhã, 3 da manhã pra poder trabalhar. Às vezes a pessoa arrisca a própria vida pra poder ganhar seu ganha-pão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.